Alô rapaziada do Recordar a Viver, meu nome é Luiz Fernando Ramos, mais conhecido como Luizinha, sou um dos autores do samba da Catuapé, juntamente com o Fabiano Tenor e o Mike Cândido e agora nesse fim de semana que passou aí, fim de semana passado, né, passado, a gente teve a honra de desfilar com o nosso samba na Avenida, pela primeira vez, né, primeiro o samba no especial, a gente já ganhou outros grupos, mas primeiro o samba no especial, tivemos o privilégio de ganhar o carnaval com esse samba, a gente foi um feito, assim, mágico, porque a gente só queria ver o nosso samba cantado na Avenida e o samba veio, todo mundo abraçou, a comunidade cantou lindamente, todos os ensaios, o povo do samba abraçou o samba, é, a gente queria isso daí, que fosse reconhecido e no final das contas, no dia da apuração, o samba veio e contribuiu para que, no critério de desempate, o samba viesse a dar o título para a escola e, o primeiro título da escola, isso daí deixou a gente alucinado, porque aí veio os prêmios, né, dos sites conceituados do carnaval, o prêmio do jornal Diário Popular, Diário de São Paulo, Troféu Nota 10, então a gente, a gente não acreditou, parece que é um encontro de fadas, né, então a gente queria estar compartilhando com vocês essa alegria e dizer que a gente faz samba nessa intenção, de agradar o povo, de ser um belo samba e a gente acredita que o samba faz total diferença para uma escola de samba, o samba traz alegria para o povo, é um bom samba para o povo cantar, traz nota para a escola e é isso daí, a gente está muito feliz, tá, um abraço a todos aí, valeu Marcos, vamos que vamos, agora, rumo a 2018, né, espero que a gente possa ter a inspiração, que Deus dê mais inspiração para a gente poder fazer mais samba bonitas assim, beleza rapaziada, tamo junto, obrigado.